Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Lembrando, se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixa aquele like com a gente. Galera, antes de começar aqui a falar a respeito do aplicativo do RecargaPay, a gente gostaria de convidar você, que vem bem intencionado, para poder participar lá dos nossos grupos no Telegram e também no WhatsApp. Então, se você deseja aumentar sua renda extra gerada através da internet, já corre aí para poder participar dos nossos grupos no WhatsApp, no Telegram e agora também no Facebook e todo mundo vai conseguir fazer uma renda extra bem legal. Galera, se você ainda não tem o aplicativo do RecargaPay, que é esse super aplicativo de pagamentos e você deseja ganhar R$10,00 apenas por se cadastrar usando o link que a gente vai deixar aí nos comentários, já corre, porque basta você se cadastrar usando o nosso link e depois fazer o pagamento de qualquer conta acima de R$10,00 para você ganhar R$10,00 aí na sua conta do RecargaPay. E como vocês podem ver, a gente tem várias vantagens de ser usuário aqui do aplicativo. Como vocês podem ver, vocês podem realizar uma recarga de celular com 3% de cashback. Vocês pagam aqui suas contas e seus boletos com taxa zero, muito bacana. Vocês têm cashback no seu cartão de transporte, têm cashback em vale-presente, têm cashback também ao apostar na Telecena, têm cashback no gás, muito legal, até porque a cada dia que passa está aumentando o valor do gás, o valor das coisas, então sempre é bom a gente poder usar esse cashback aqui. Fora que você pode também cobrar as pessoas, enfim, tem muita vantagem aqui de você participar, então não perde tempo, já baixa aí o aplicativo. Como vocês podem ver, eu estou com R$136,66, vou clicar aqui em contas e boletos, vou pagar esse boleto que eu já estou inclusive com o código já copiado, vou confirmar aqui, vou usar o saldo da carteira e agora eu vou apenas confirmar novamente para realmente confirmar essa ação. Tive que inclusive colocar a linha digital, muito legal, justamente porque esse é um aplicativo que realmente oferece bastante segurança. Então confirma aí, prontinho, pagamento feito, muito legal. E aí eles inclusive enviam um e-mail depois confirmando aí o pagamento. Então pessoal, vamos aproveitar, vamos realmente baixar o aplicativo do RecargaPay, porque não tem mais essa história de pagar para você realizar uma transferência, para você pagar um boleto, enfim. Mas é isso aí, qualquer dúvida em relação ao aplicativo, entre em contato com a gente, a gente sempre se coloca à disposição para poder ajudar vocês, para poder tirar suas dúvidas, contem sempre com a gente. Mas é isso, uma semana abençoada para todo mundo, qualquer coisa, contem sempre com a gente, estamos juntos demais na Renda Extra. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Valeu!